Oi, eu sou o Tony Bell, e estamos aqui no mais esplêndido bar do mundo. Estamos procurando o melhor mestre dos drinks. Você vai conhecer 12 dos mais talentosos, inventivos mixologistas desse planeta. A gente sabe que os bartenders servem uma bebida regular, e os mixologistas criam experiências incríveis de bebida. Mas o mestre dos drinks é um especialista em honra. Essas criações serão julgadas por dois ícones do mundo da mixologia. E claro, eu posso provar todas essas criações incríveis e dar meus próprios pitacos. Estão em jogo 100 mil dólares e o título de mestre dos drinks. Espero que esteja pronto, porque o bar está a ponto.